Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa última aula sobre legislação aplicada ao Ministério Público da União e hoje nós falaremos sobre o Conselho Nacional do MP, CNMP, que apostar comigo que uma questão, uma alternativa, melhor, um item, será sobre o Conselho Nacional do MP? Podem ter certeza que sim, pessoal. Por quê? Porque é um órgão extremamente interessante para o Ministério Público, é um órgão que fiscaliza a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e é esse órgão que nós estudaremos hoje, Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão que foi criado em 2004, com a emenda constitucional 45, e é um órgão composto por membros do MP, cidadão ou cidadãos e juízes. Nós veremos aqui a composição do CNMP, ou seja, 14 membros divididos ali entre diversos segmentos. Nós estudaremos isso aí e estudaremos também a atribuição desse órgão tão importante, tá bom? Não vamos confundir Conselho Nacional do MP com Conselho Superior do MP. Lembra disso? Que cada ramo tem um Conselho Superior? Conselho Superior do MPF, Conselho Superior do MPT, Conselho Superior do MPM, Conselho Superior do MPDFT. O Conselho Superior de cada ramo tem a sua composição. Por exemplo, do MPF, do MPT e do MPDFT, são 14, 10 membros. Lembra disso? 10 membros. Ao passo que do MPM são todos os membros do último nível, todos os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Já o Conselho Nacional do MP é formado por 14 membros, sendo eles, então vamos lá, a composição. Procurador-geral da República. O Procurador-geral da República, ele é o presidente do Conselho Nacional do MP. Procurador-geral da República. Se cai na sua prova dizendo que o presidente do CNMP é o presidente do STF, falso, está certo? Não é o presidente do STF. O presidente do STF é do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Do Conselho Nacional do MP, o presidente é o Procurador-geral da República. Ele acumula esta função. Quatro membros do MPU, cada um representando o seu respectivo ramo. Nós não temos quatro ramos? Então, de cada ramo vai sair um integrante, vai sair um membro para compor o Conselho Nacional do MP. Por tempo, dois anos, depois pode prorrogar por mais dois. Então, quatro membros do MPU, sendo garantida a representatividade de cada ramo. Cada ramo vai mandar um membro. Três membros do Ministério Público Estadual. Três membros. Quatro do MPU, três do MPE, Ministério Público Estadual. Ministério Público Estadual do Brasil inteiro. Os Procuradores-gerais de Justiça vão reunir e escolher, então, três membros do CNMP. Dois juízes, sendo que desses juízes, um é escolhido pelo Supremo Tribunal Federal e o outro é escolhido pelo Superior Tribunal de Justiça. Dois juízes, um escolhido pelo indicado pelo Supremo e outro indicado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Dois advogados indicados pelo Conselho Federal do OAB. Dois advogados indicados pela OAB. O OAB indica, então, dois advogados. Dois advogados indicados pela OAB, ok. Dois cidadãos indicados. Um pelo Senado e outro pela Câmara dos Deputados. Olha aqui, senhores. Quatro e três, sete. Sete, dois, nove. Nove, onze. Treze. Com mais um, quatorze. Então, nós temos aqui quatorze membros. Tá bom? Composição do CNMP. Quatorze membros. Sendo ele PGR. Quatro membros. Quatro membros do MPU. Cada um representando o seu respectivo Ramos. Três membros do MPE, Ministério Público Estaduais. Dois juízes. Um pelo Supremo, outro pelo STJ. Dois advogados indicados pelo OAB. E dois cidadãos indicados. Um pelo Senado e outro pela Câmara dos Deputados. Então, integrando aí quatorze membros do CNMP. Tá certo? Essa, então, é a composição. Depois eu vou ler o artigo para você. A gente volta nesse tema. Quem que nomeia esse pessoal? Presidente da República. Nomeado pelo Presidente da República. Após aprovado o nome pelo Senado Federal. A maioria absoluta é do Senado Federal. Como que funciona? Aqui, dois juízes. Quem que indica? Supremo indica um. STJ indica um. Para dar posse, para o presidente dar posse a esses indicados, precisa o nome dele ser aprovado pelo Senado Federal. Da mesma forma aqui. Quatro membros do MPU, três membros do MP, dois juízes, dois advogados, dois cidadãos. Esse povo, não o PGR. Porque o PGR não precisa, porque ele já foi sabatinado, ele já teve o nome aprovado, quando ele se tornou o PGR. Lembra disso? Essa galera tem que ter aprovação do Senado Federal. Cuidado. Não é nomeado pelo Presidente do Conselho. É nomeado pelo Presidente da República. Está bom? Mandato. Dois anos, podendo uma prorrogação. Dois anos, podendo uma prorrogação. Aqui, senhores, vem lá da Constituição Federal, artigo 130A da CF. O Conselho Nacional do MP compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. não é dois terços, não é maioria simples, não é três quinto, maioria absoluta do Senado. Cuidado. Não é a maioria absoluta do Congresso, não é a maioria absoluta da Câmara, maioria absoluta do Senado Federal. Para o mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo, aí vem, o Procurador-Geral da República, que o preside, ele é o presidente, quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, um do MPF, do MPT, do MPM e do MPDFT. Asegura-se a representatividade. Não pode ter dois do MPF e nenhum do MPT. Dois do MPT e nenhum do MPM. Tem que ter cada um do ramo representado. Ok? Aqui, voltando. Quatro membros do MPU, nós já falamos. Dois juízes, opa, aqui, aqui, três membros do Ministério Público dos Estados. Dois juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Não tem indicação pelo STM, Superior Tribunal Militar. Não tem indicação pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Não tem indicação pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. Quem indica? São os dois tribunais, STF e STJ. A Constituição Federal não contemplou os outros tribunais. Dois advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dois advogados indicados pela OAB e dois cidadãos de notável saber jurídico, reputação alibada, ou seja, ficha limpa, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Se os senhores somarem isso aqui, 14 membros. PGR, Procurador-Geral da República, quatro, com mais um procurador, cinco, com três, oito, dez, doze, quatorze. Quatorze membros, então, aí compõe o CNMP, Conselho Nacional do MP. Atribuições constitucionais. Quais as atribuições do Conselho Nacional do MP? Aqui, compõe, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de membros, cabendo-lhe. Aqui, interessante. Senhores, atribuição do Conselho Nacional do MP, controle da atuação administrativa e financeira. Apareceu aqui a atuação funcional? Não. Então, se aparecer na sua prova, que compete ao Conselho Nacional do MP, o controle da atuação administrativa, vírgula, financeira e funcional, toca um falso. O CNMP não tem atribuição de fazer o controle funcional da atuação funcional dos membros, da atuação funcional do Ministério Público, mas sim da atuação administrativa e financeira. Claro, professor. E sabe por que não pode controlar, fazer o controle da atuação funcional? Porque o MP não pode sofrer essa ingerência nas suas atividades, na sua conduta funcional, na sua atribuição funcional. porque ele é independente funcional e tem autonomia funcional. O Instituto Federal garantiu isso para ele. O Ministério Público tem autonomia funcional. Lembra disso? Da autonomia administrativa, financeira e funcional? Ora, se o Ministério Público é livre no que tange a atuação funcional, não pode o Conselho Nacional do MP querer controlar a atuação funcional. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é promotor de justiça, já que o Conselho Nacional do MP não é só para o MPU. Ele é o Conselho Nacional. Ele vai controlar essa atuação administrativa e financeira do MP, tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público do Anião. Então, imagina, senhores, imagina você, que você é um promotor, uma promotora e, num processo de roubo, você pede a absolvição do réu. A família, ou melhor, a vítima que queria a condenação do réu, evidentemente, ficou descontente. A vítima entra com uma representação contra você, promotor, que pediu a absolvição do réu no CNMP, falando que você não poderia pedir a absolvição uma vez que houve até prisão em flagrante. Pode o Conselho Nacional caçar, pode o Conselho Nacional dar um outro parecer para condenar o réu? Negativo, porque você é livre na sua atuação funcional. Agora, olha só, atuação administrativa pode, porque atuação administrativa é a gerência da instituição. Por exemplo, imagina que o Ministério Público do Rio de Janeiro aliás, o Ministério Público de Rondônia, porque quero aqui mandar um abraço para a Roseli de Ariquemes, pessoal de Rondônia, forte abraço. Forte abraço, Roseli. Então, veja bem, imagina que o Ministério Público de Rondônia fez concurso e há um barulho ali que houve maracutaia no concurso. O Conselho Nacional do MP pode desfazer esse concurso? Pode instalar um procedimento para anular esse concurso? Pode, porque é uma questão administrativa ou uma questão financeira. Chegou uma denúncia lá no Conselho Nacional do MP que o Ministério Público de Rondônia, da Roseli, do estado da Roseli, pagou determinado fornecedor sem licitação. Algo nesse sentido. Pode o Conselho Nacional do MP intervir? Pode. Atuação administrativa e financeira. E do cumprimento dos deveres funcionais e não de atuação funcional. Dever funcional, sim. Atuação funcional, não. Por exemplo, imagina, nesse que eu falei para você, você é promotor, você pediu a absolvição. Ninguém mais. Ninguém pode te obrigar a pedir a condenação do réu porque você é livre. Você tem independência funcional. Se você quiser pedir a condenação, você pede. Se você quiser pedir a absolvição, você pede. Problema seu. Você vai basear nas provas. Isso é atuação funcional. Agora, dever funcional, não. Opa, é dever funcional ser o promotor e nas audiências. Agora, o que acontece? O promotor não vai na audiência, o promotor não vai trabalhar, e chega uma denúncia no Conselho Nacional do MP. Pode o Conselho instaurar um procedimento para verificar isso? Sim, porque ele está vendo o dever funcional. É dever funcional seu fazer as audiências. É dever funcional seu atuar nos processos. Está certo? Agora, o promotor viaja, deixa o assessor dele responsável por tudo. Ele está na praia e o assessor só mandando as peças, as petições para ele ler no e-mail e ele manda assinado ali eletronicamente. Opa, para aí. Esse não é... O Conselho Nacional pode instaurar procedimento porque está ferindo um dever funcional. Senhores, dever funcional é diferente de atuação funcional. Não compete ao CNMP fazer a atuação, o controle da atuação funcional, mas sim dos deveres funcionais, da atuação administrativa, da atuação financeira. Muito cuidado com isso. Está bom? Também, atribuição do MP. Então, vamos lá? Compete ao Conselho Nacional do MP o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros, cabendo-lhe zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo despedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Você falou que não tem atuação funcional. E por que aparece zelar pela autonomia funcional, senhores? Ele não faz o controle da atuação funcional. Mas ele, por ser um Conselho Nacional do MP, ele vai brigar, ele vai zelar, ele vai proteger que a instituição MP tenha a sua autonomia funcional e administrativa preservada. Por exemplo, imagina que o Ministério Público, a líder do Paraná, esteja sofrendo influência do governador do Estado. Pode o Conselho Nacional mandar uma recomendação, mandar um ofício para o governador? Governador, que negócio é esse? Que você está atrapalhando a atuação funcional do MP? Pode, porque cabe a ele zelar pela autonomia funcional e autonomia administrativa, liberdade para gerir o seu pessoal. Zelar ainda da função do Conselho. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Vejam, senhores, que aqui, neste item, está dizendo que cabe ao Conselho zelar, proteger o artigo 37 da Constituição Federal. Limpe. Lembra dos princípios administrativos, princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, lembra disso? Publicidade, eficiência, aquele que você sabe melhor que eu. Limpe, não é? Então, senhores, cabe ao Conselho Nacional verificar se esta instituição, o Ministério Público, seja ele dois Estados ou da União, estão respeitando os princípios da administração pública, o limpe. Está certo? E, nesta atividade, pode o Conselho Nacional rever, desconstituir, rever ou mandar rever? Por exemplo, pode o Conselho, fez o concurso determinado, pega o exemplo lá, Faleira, pega o exemplo do Ministério Público de Rondônia, fez um concurso em que teve uma aracutaia, desfaz o concurso, desconstitui o concurso. O Conselho pode fazer isso? Pode. Mas o Conselho pode dar prazo para o MP de Rondônia resolver essa pendenga? Pode. Está certo? Ainda, cabe ao CNMP receber, só voltando aqui, se ficou mais algo, aqui, senhor, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Ou seja, o Conselho Nacional não vai substituir os tribunais de contas dos Estados e nem da União. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus servidores auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Senhores, o Conselho Nacional do MP, ele tem um poder terrível, porque veja bem, senhores, primeiro, ele pode receber e conhecer reclamações. Senhores, eu poderia trocar aqui reclamações por denúncias. Só que, como é o nome técnico, mas não deixa de ser uma denúncia. Por exemplo, aquele promotor que não vai na audiência, aquele promotor que não vai na promotoria, não trabalha, deixa só para o estagiário, para o técnico, para o assessor. Ora, alguém pode fazer uma reclamação? Pode. E o Conselho pode receber e conhecer. Conhecer significa analisar, porque não adianta só receber. Receber e conhecer, receber e analisar, verificar se tem procedência. Detalhe, não apenas contra membros, mas também contra serviços auxiliares. O concurso do senhor não é para serviços auxiliares? Sim. Pode alguém fazer uma reclamação contra você, servidor público da União? Lá no CNP, CNMP, pode. Ah, mas eu não sou membro. Não tem problema, a Constituição Federal fala. Contra membros e contra os serviços auxiliares. Agora, veja bem, ele colocou com prejuízo ou sem prejuízo? Sem prejuízo do órgão correcional, sem prejuízo da corregidoria de cada instituição. Significa dizer que o Conselho Nacional do MP não retira a atribuição, não retira a competência. Não é tecnicamente correto falar competência, atribuição. Não retira a atribuição o dever das corregidorias, porque é sem prejuízo. Então, na sua prova, se colocar com prejuízo ou se colocar que, uma vez instaurado o procedimento no Ministério, na corregidoria local, na corregidoria de cada ramo, não poderá o Conselho Nacional processar. Falso, porque ele pode inclusive avocar. O que é avocar? Manda esse processo para mim aí. Imaginem os senhores que instaurou um processo administrativo contra membro do Ministério Público lá do Amazonas. Pode o Conselho Nacional falar assim, manda esse processo para cá, para Brasília, para nós? Pode, pode, porque avocar é chamar para si. Então, avocar processos disciplinares em curso. Mas, mesmo que não tenha terminado, mesmo que não tenha terminado. Aliás, nós veremos agora que o Conselho pode inclusive interfir em processo contra membros e já tenha terminado desde que seja menos de um ano, falo agora para você. Está bom, senhores? Então, está aqui. Pode o Conselho Nacional do MP. A atuação dele recai sobre membros e sobre servidores de serviços auxiliares, mas não retira a atribuição de cada corrigedoria. E pode também avocar, chamar para si um processo administrativo que esteja em curso em outro Ministério Público, em outra instituição que não seja o CNMP. CNMP. Está bom? Rever de ofício ou mediante provocação? De ofício significa por conta própria. Mediante provocação, alguém foi lá e cutucou. alguém foi lá e pediu. Alguém foi lá e reclamou. Então, rever de ofício por conta própria ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados a menos de um ano. Como assim? Imagina que você é uma promotora de justiça, um promotor de justiça e você faz parte do Ministério Público do trabalho. Do trabalho. Então, você não é promotor, você é procurador ou procuradora do trabalho. Está bom? É membro do MPT. Instaurou-se um processo administrativo e foi absolvido. Esse processo terminou faz 11 meses. Você, eba, estou livre eternamente. Não, porque o Conselho pode, ainda num período de um ano, depois que terminar o seu processo, ainda rever. Ah, então o pessoal passou a mão na sua cabeça, deu um jeitinho ali, por isso que foi absolvido. O Conselho pode instaurar um processo, pode chamar para si esse processo para rever? Pode. E você que foi absolvido, pode ser condenado? Pode. Mas aí não fere aquele, aquela, que ninguém pode, não pode ter revisão para prejudicar? Não, porque isso aqui é a própria Constituição Federal, autorizando que, se um processo instaurado contra membro, esse processo finalizou aqui, fim, dentro de um ano, o Conselho Nacional do MP pode rever esse processo, pode. Agora um detalhe, somente contra membros, aqui não entraram os servidores, aqui não contemplou o serviço auxiliar, porque ele fala rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros e servidores, não, só de membros, aqui ele falou, contra membros, inclusive contra seus serviços auxiliares, por que não falou aqui? Essa omissão impede, então, que imagina você, você é um servidor do Ministério Público Federal, está lotado do Ministério Público Federal, você é servidor do MPU, mas está lotado no Ministério Público Federal. Estaurou-se um processo administrativo e você foi absolvido, finalizou o processo, pode o Conselho Nacional falar assim, manda esse processo aqui que eu vou condená-lo, negativo, porque, mas ele não pode rever? Pode, mas só quando for membro e cuidado com o prazo, olha, processo, julgados a menos de um ano, passou de um ano, aí não pode mais rever, tá bom? O prazo máximo ali é um ano. Estou respondendo a um processo, sou membro, estou respondendo a um processo, fui absolvido hoje, começa o meu reloginho. Dentro de um ano, eu ainda fico com a corda no pescoço, por quê? Porque o cara pode puxar do Conselho Nacional, ele pode rever, tá bom? Só apenas contra membros. Também compete ao CNMP elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11, aquele que o presidente da República manda para o Congresso. Tranquilo, isso aqui é um relatório anual que o CNMP tem que fazer. o Conselho Nacional, o Conselho escolherá em votação secreta, na sua prova dizer, em votação aberta, não, em votação secreta, um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público, que o integram, vedada a recondução, permitida uma recondução, falso, vedada a recondução, competindo e, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes que nós veremos, mas aqui um detalhe, senhores, o Conselho Nacional do MP tem que ter um corregedor. Lembra que o Conselho, lembra que cada ramo tem seu corregedor? Cada ramo tem seu corregedor. Você lembra como é escolhido o corregedor em cada ramo? Lembra que é uma lista atríplice elaborada pelo Conselho Superior, vai para o chefe e o chefe escolhe o corregedor para compor a corregedoria. Lembra disso? Cada ramo faz isso. Nos estados também, pessoal. Cada Ministério Público, nos estados, tem um corregedor. Esse cara aqui, esse corregedor, é o corregedor nacional. É o corregedor do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito bem. Você lembra dos membros do Conselho? Olha só. Você tem ali, vamos recordar? Você tem o PGR, você tem quatro membros, um de cada ramo, vem um do MPF, um do MPT, um do MPM e um do MPDFT. Está certo? Você tem três do MP2 estados. Você tem dois juízes. Você tem dois ADV e você tem dois cidadãos. Lembra disso? Vamos ver se deu 14? 4, 3, 7, 7, 9, 11, 13, com PGR, 14. Está aqui, 14 membros. Senhores, alguém vai ser corregedor. Esse não pode, não é, cara? Porque esse aqui é o presidente. Então, esse aqui está fora. Vai ter que escolher um corregedor lá de fora para ser o 15º? Negativo. Desses aqui, a Constituição Federal falou, opa, para aí, daqui para baixo não pode ser corregedor. Não pode ser corregedor os juízes, os dois advogados e os dois cidadãos. Então, o corregedor será escolhido dentre os membros do Ministério Público. O corregedor será escolhido dentre os membros do Ministério Público. ou dentre esses quatro, ou disso aqui. Então, só sete vão concorrer à vaga de corregedor. Pode ser tanto um desses quatro ou dos três do MP, dos Estados. O que não pode é escolher corregedor dentre os juízes, os advogados, os cidadãos. Eles podem até votar para escolher o corregedor, mas eles não podem concorrer à vaga de corregedor. É isso que quer dizer aquela redação que eu volto ali para você, que você agora vai fixar melhor. Veja lá para você. Olha aqui. O Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público. Falou dentre os membros do Ministério Público da União? Não. Falou dentre os membros do Ministério Público dos Estados? Não. Dentre os membros do Ministério Público, seja ele da União ou dos Estados. Quanto da União? Quatro. Quanto dos Estados? Três. Então, dentre os sete. Concorda? Que eu integro. Vedada a recondução. Escolheu, dois anos, acabou, tchau. Não é isso? Além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei as seguintes. Atribuições do corregedor. Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e dos serviços auxiliares. Está bom? Corregedor, qual é a sua função? Fiscalizar os deveres funcionais. Fiscalizar a atuação funcional. Atuação funcional, não. Porque a atuação funcional, o membro do MP é livre, ele tem o princípio ali, ele tem a autonomia, melhor dizendo, autonomia funcional, ele tem a autonomia administrativa. Está certo? Ele tem também independência funcional. Mas, então, o que significa isso? Aquela situação que eu falei para você. Promotor não vai trabalhar, promotor vai para a festa e fica dando tiro na rua porque ele tem porta de arma. Pode alguém reclamar, fazer uma denúncia? Pode. Não só de membro, mas também dos serviços auxiliares, servidores. O corregidor pode instalar procedimento. exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correção geral, ou seja, fiscalização. Requisitar e designar membros do Ministério Público delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Senhores, lá no Conselho, quantos? Total, 14. Você acha que 14 membros do Conselho vão dar conta de toda a atividade? Não. então aparece aqui a Constituição Federal e fala, para aí, o corregidor, você pode chamar alguém que não seja, mesmo que não integre os 14, para ajudar. Aqui, requisitar e designar membros do MP delegando-lhes atribuições. Tem um promotor, cobra criado, cara muito bom lá de São Paulo. O corregidor pode chamar para atuar em determinados procedimentos? Pode. Está bom? e pode requisitar servidor. Você, por exemplo, passou para o Ministério Público da União e acabou que você está lá no Conselho Nacional do MP. Pode? Pode, porque você foi requisitado. O corregidor pode fazer isso. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Só deixe eu ver aqui. Está ok? Fechamos isso aqui. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Que trem é esse, pessoal? Senhores, não está dizendo que o presidente da OAB nacional, do Conselho Federal, vai integrar o CNMP. Ele vai oficiar. Cadê? O que significa isso? Vai ter uma sessão, vai ter uma reunião, vai ter um debate. vai estar lá o presidente da Ordem Nacional do Conselho Federal da OAB. Ele vai estar lá. Beleza? Mas ele não integra, não. Integra dois advogados, mas ele tem direito a uma cadeira, porque ele pode oficiar ali. Está bom? Aliás, a Constituição Federal que ele oficiará. Ou seja, dá essa possibilidade a ele. Leis da União e dois Estados criarão ouvidorias do Ministério Público competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. O que significa isso aqui? Não tem as ouvidorias? Está dizendo que leis, tanto da União quanto dos Estados, vão criar em cada Estado um setor ouvidorias para receber as reclamações e mandar para o Conselho. vejam, senhores, que essas ouvidorias, elas não conhecem. Porque, receber e conhecer das reclamações. Não. Só vão receber reclamações. Porque quem vai conhecer das reclamações é o próprio Conselho. Receber as ouvidorias, vão receber. Coloca no envelope e manda para Brasília. É isso que quer dizer. Está bom? senhores, nós falamos aqui desse órgão. É isso que você tem que saber do Conselho Nacional do MP. Está certo? Ou seja, a sua composição e as suas atribuições. Vamos aos exercícios? As provas anteriores? Olha aqui. apesar de ser uma prova de múltipla escolha, a sua é verdadeira ou falso, mas eu trouxe para você porque é uma prova de promotor que contempla, feito pelo CESP, contempla bem os itens que podem cair para você. Assinar a opção correta acerca do MP, do Conselho Nacional do MP. Eu vou dizer para você, diga verdadeiro ou falso. cabe ao CNMP receber e conhecer as reclamações contra membros ou órgãos do MPU e do MP dos Estados, o que afasta a sua competência disciplinar e correcional dos referidos órgãos. Falso. Ele tem competência, ele conhece, recebe e tem competência disciplinar. Tanto é verdade que ele pode até afocar o processo disciplinar. Lembra disso? Ele pode instaurar o processo disciplinar. Aqui está dizendo o seguinte, que o CNMP não tem competência para instaurar um processo administrativo para aposentar um promotor. Tem sim. Então, falso. Integram o CNMP, entre outros, quatro membros do MP, dois Estados. Pode parar. Quatro membros do MPU, dois Estados, são três. Lembra disso? Então, falso. Se o CNMP escolhe um corregidor nacional entre os membros do MP que o compõem em votação secreta, admitindo-se uma recondução, vedada recondução. Tudo certo, mas admitindo uma recondução, não. Vedada recondução. O que pode ser reconduzido são os corregidores dos ramos. aqui o corregidor nacional só tem um mandato e tchau. Então, falso letra C. No exercício da atribuição de apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do MPU e do MP dos Estados, o CNMP tem competência para desconstituir esses atos quando constatadas a ilegalidade. Verdadeiro. Atos administrativos. Os atos administrativos, o CNMP pode desconstituir. Os atos funcionais, não. Está certo? Se você, membro do MP, ofereceu uma denúncia do homicídio que falando que o cara morreu, a vítima morreu e depois a vítima apareceu, pode o CNMP mover um processo contra você porque você denunciou? Negativo. Porque você é livre. Está bom? Agora, os atos administrativos, sim. Olha um ato administrativo. Nomeação de um servidor. Um ato administrativo, uma licitação. Isso pode. Agora, o ato funcional, não. Está bom? Então, verdadeiro. O ato administrativo, é possível, sim, o Conselho Nacional desconstituir quando estiver ilegal. Vamos ver a letra E. No que se refere à composição do CNMP, a CF veda expressamente que a escolha de um cidadão pela Câmara dos Deputados e de outro pelo Senado Federal recaia sobre membro do MP. Falso. A Constituição não veda que... Lembra que o Senado pode indicar um cidadão e a Câmara pode indicar outro? Senhores, membro do MP não é cidadão? É. Ora, então pode, muito bem o Senado, em vez de indicar o Marciano que não é do MP, indicar você, que é um promotor, por exemplo. Pode. Porque a Constituição Federal não veda que esse cidadão recaia sobre um advogado, seja um juiz ou seja um membro do MP. Está certo? O Senado, você tem direito de indicar um cidadão elevado de saber jurídico e conduta ilibada. Se esse cidadão é médico, se ele é servente de pedreiro, se ele é juiz, se ele é promotor, se ele é engenheiro, problema de você, Senado, problema de você, Câmara. Está certo? Então, falso. Porque não veda que seja membro do MP. Vamos ver essa aqui. Caiu para o MPU. Caso um membro, caso um membro de MP estadual e um membro do MPU, membro do MP estadual e um membro do MPU, tenham sido julgados em processos disciplinares independentes nas respectivas esferas competentes, no mês de novembro de 2012, o CNMP poderá rever ambos os processos, independentemente de provocação, até o final de outubro do ano seguinte? Sim, porque processos vindos, processos julgados, a menos de um ano. Novembro, então, até novembro do próximo ano. Está certo? Se ele for até final de outubro, está dentro. Se for contra membros, só não pode contra serviços auxiliares, contra servidores. Está bom? Está verdadeiro. Comporão, agora sobre a composição. Comporão, o CNMP, além de membros do MPU e dos MPs dos estados, da magistratura e da advocacia, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação inibada, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Verdadeiro. Dois cidadãos, um indicado pela Câmara e outro pelo Senado. Além de dois juízes, além dos integrantes do MPU, além dos integrantes do MP, dos estados. Está verdadeiro. Não constitui competência do CNMP a revisão de ofício ou mediante provocação de processos disciplinares de servidores do MPU. Verdadeiro. Só pode rever processo julgado há menos de um ano contra membros e não contra servidores. Então, não constitui competência. Pô, professor, mas aí a Constituição Federal não mandou mal, porque, olha só, se pode contra membros, não pode contra servidores, não pode, imagina, e abarrotar o CNMP. Está certo? Imagina quantos servidores tem no Brasil inteiro envolvendo os quatro ramos do MP e mais todos os Ministérios Públicos dos Estados, já que o Distrito Federal faz parte do MPU. Então, a Constituição Federal retirou fora a questão dos servidores. Está certo? Por exemplo, imagina que um servidor público, um servidor do Ministério Público foi demitido. Ele acha que foi injusta esta demissão. Ele não pode recorrer, ele não pode ir no Conselho Nacional do MP dizendo, eu sou inocente e o meu Ministério Público aqui me demitiu. Não pode, porque não pode rever processo contra servidores, só contra membros. Então, é verdadeiro. Sobre o Conselho Nacional do MP, é incorreto afirmar, verdadeiro ou falso? O CNMP compõe de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de dois anos admitido uma recondução. Verdadeiro, porque o que não se admite em recondução é do corregedor do CNMP. Aqui está falando dos membros, 14, correta, verdadeira. Alternativa A, verdadeira. A Corregedoria Nacional do CNMP poderá realizar inspeções, correições e auditorias para apurar fatos relacionados à deficiência dos serviços do Ministério Público. em todas as suas áreas de atuação, bem como em seus serviços auxiliares, havendo ou não evidências de irregularidade. Pode, deficiência dos serviços. O cara não está aí na audiência, não está tendo expediente direito. Pode, pode, verdadeiro. Nós queremos o incorreto. Vamos lá. Os atos relativos à atividade, fim, inquérito civil, procedimento representatório, procedimento preparatório, ou procedimento administrativo investigatório do Ministério Público são suscetíveis de revisão ou de desconstituição pelo CNMP. Falso, porque não cabe ao CNMP fiscalizar a atuação funcional dos membros. Deveres funcionais, sim. Atuação funcional, não. Atividade fim é uma atuação funcional. Não pode. Isso aqui é incorreto, é falso. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Verdadeiro. Estaria falso se estivesse escrito assim. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil compõe o CNMP. Aí é falso. Porque compõe, no que está de advogado, dois advogados indicados pelo Conselho Federal. Mas o presidente do Conselho oficiará, ou seja, terá um assento, vai participar das audiências, mas não faz parte. Ele não compõe o Conselho. Letra E. Não respondida. Então, não tem nada a ver essa letra E aqui. Ok, senhores? Cabe ao CNMP efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do MP e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Verdadeiro. Cumprimento dos deveres funcionais. É seu dever funcional ir na audiência. É seu dever funcional peticionar. É seu dever funcional atender o cidadão. Isso ele pode. Agora, o que não pode é fazer o controle da atuação funcional. E aí, senhores, a última. Para compor o CNMP, cabe ao STF indicar um juiz. Mas, para a efetivação do indicado, como membro do referido ao Conselho, a indicação deverá ser aprovada por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. verdadeiro, verdadeiro. E aqui, senhores, então, por que é verdadeira esta alternativa? Porque cabe ao STF indicar um juiz e o STJ a outro. Mas o nome, apesar de indicado pelos tribunais, tem que ser sabatinado pelo Senado Federal e não pela Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, aqui nós terminamos, então, terminei esse curso para você de legislação aplicada ao Ministério Público da União. Quero desejar a você boa sorte no seu concurso. Eu estou à sua disposição. Tá? Plic-clack. Plic-clack.